De quatro portas, todo branquinho, é o cartão do meu queridinho. Em uma ponta, seu telefone, vive em um centro, escrito seu nome, o seu feitinho é. De quatro portas, todo branquinho, é o cartão do meu queridinho. Nome tão lindo, nunca me esqueço, no outro cantinho, seu endereço e ele é. De quatro portas, todo branquinho, é o cartão do meu queridinho. Ovo bastante nele e cobrinho, no fim do cartão, a palavra rio é quadradinho. Ai, é de quatro portas, todo branquinho, é o cartão do meu queridinho. Em uma ponta, seu telefone, vive em um centro, escrito seu nome, agora mesmo. Ovo bastante nele e cobrinho. Ovo bastante nele e cobrinho.